Galera, boa tarde, são 15 horas e 15 minutos, estamos aqui na BR-116, Rodovia Regis Bittencourt, já no estado de Santa Catarina, cidade de Mafra. Hoje é dia 11 de março de 2015, 28 graus, também no sentido da Farroupilha, carregadinho, pesado. Aqui nessa região aqui, rapaz, sempre ficam os meninos tirando foto aqui, sabe? Uns flogueiros bons aqui, uns flogão forte aqui, fica meio de olho aqui, que às vezes pode aparecer algum aí, né? Mas acho que fica mais nos finais de semana, né? Hoje é quinta-feira, Fica meio esperto. Eu acho que, já tiraram eu aí, foto, meu caminhão lindo. Na jogada aí, mas agora eu fiquei viciado, viu? aqui tem um flogão forte aqui, rapaz. Se eu conseguir cair um flogão desses, desses fortes aqui, vai ficar bom, hein? Aí vamos pra internet, hein? Mas acho que hoje é bem difícil, não tem quase aí. Eles ficam mais no final de semana. Não, rapaz, acho que tem um lá, hein? Ih, é mesmo, rapaz. Deixa eu parar aqui. Olha eu aqui! Ei, moço! Moço! É um flogueiro, rapaz, olha. Olha! Ih, rapaz, olha. Ô, menino, ô, 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 ô! Olha eu aqui, rapaz, que isso? Olha meu caminhão aqui, eu lavei meu caminhão. Ó, filho de mãe, rapaz. Já agora... Não quis tirar foto do meu caminhão. Você viu? A hora que ele viu, virou as costas, filho de mãe. Olha o flogueiro, mas vinha na mãe, rapaz. Sabe por que não tem roda de alumínio, não tá rebaixado, nada? Não virou as costas, rapaz. Dá-lhe sinal de luz pro Jaguarinha. Ah, não, rapaz, que decepção. Que que é isso? Olha o sacanhar, rapaz. O cara tava tirando foto, a hora que eu vi meu caminhão, virou as costas, rapaz. Ô, moço, vem aqui, rapaz. Olha meu caminhão aqui. Que isso? Vou laver o caminhão hoje. Dá uma miscânia aqui, moço. Que isso? Volta aqui, moço. Pô, que decepção.